Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sataneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você jurou Sei que tá difícil e se me perguntar Como sei tudo isso é que também passei Por esses malvogados sofri e chorei largado E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei bebado fora de hora Quem nem senta for sido agora Ligando o ar Tô chorando querendo me amar Tô chorando querendo me amar Amor Atrás de o calor do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos estão começando Minhas mãos estão começando pra ligar Final 15-04 pra falar Oh, 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 oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão conduzindo pra ligar E não fiz zero ou quatro pra falar Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Você que sabe, amor Eu te espero Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração O que temos pra hoje é saudade Fala aí galera, gostaram do vídeo? Então dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal Só lembrando que todos os meus contatos estão aqui na descrição Facebook, Instagram, Skype e o meu e-mail Valeu, espero que tenham gostado e até breve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau